Oi nerd, se ligue aqui, vamos para mais um vídeo, não esqueça, deixe seu like, inscreva e ative o sininho, simbora! Robôs desse reino, são os meus únicos amigos, esses robôs, era tudo divertido, sem ninguém nos visitar, que chegou uma garota, com um gato a levar, pra mim era uma coisa nova, o nome dela é Rebeca, e perguntei pra ela, se ela queria, ser a minha amiga, pra minha surpresa ela recusou, você entende o porquê? Ela foge de mim, toda vez que ela me vê, os robôs se viraram contra a gente, não posso acreditar, a gente não é inimigo, não consegue lembrar, pelas lágrimas derramadas, eu irei os derrotar Porque jamais vou deixar um amigo sozinho Pode contar comigo, serei o seu amigo Vem pra cima, não tenho medo E ao, sinta o meu punho Gravitacional Me aventurando nesse mundo, vários amigos vou fazer Tocar neles, vou fazer sofrer Meu nome é Chique Chique Sou Chique Chique E eu vou Voltar até o fim Porque se Que para o mundo mudar Esse poder imenso, eu morro dentro de mim Sou Chique Chique Começo a me aventurar, nada vai me parar Sem amigos vou conquistar, sem hesitar 50 anos voltando no tempo, não sei como, não entendo Mas o que aconteceu, eu tô fervendo de raiva Pino é um androide que eu conheci, mas o cirio arrancou as pernas dela Ela deseja ser levada ao seu mestre antigo Prometo que vou levá-la pra casa Estilo mecano, mágico, onda gravitacional Todos os seus capangas caíram, afinal Máquinas têm sentimentos Não importa se são roubos Canhão gravitacional Pino vou te devolver A memória Que ele te roubou Me aventurando nesse mundo, vários amigos vou fazer Quanto caneiros, vou fazer sofrer Meu nome é Chique Chique Sou Chique Chique E eu vou Voltar até o fim Porque sou Quem fará o mundo mudar Esse poder imenso Remora dentro de mim Sou Chique Chique Começo a me aventurar Nada vai me parar Sem amigos Vou conquistar Sem hesitar 50 anos voltando no tempo Não sei como, não entendo Mas o que aconteceu, eu tô fervendo de raiva Pino é um androide que eu conheci Mas o cirio arrancou as pernas dela Ela deseja ser levada Ao seu mestre antigo Prometo